Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guiaizado no vídeo de hoje, vou falar muitas notícias e novidades do Fortnite Bela Royale E pra começar quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 30, acessado ao usar o emoji Patrulheiro Caveira no ponto mais a oeste do mapa Então para pegar o Fortbyte você precisa ter liberado o emoji com a categoria 58 do passe livre Quando você liberar é só você ir lá em margem desnobs, na segunda casa de baixo para cima atrás dela Tem aquela placa do ponto mais oeste do mapa, do lado da placa tem o Fortbyte É só você usar o emoji na frente dele que você o libera facilmente E bom, nesse vídeo também separei duas notícias que eles colocaram lá no site oficial do Epic Games que eu achei bem interessantes Uma delas diz o seguinte Informações sobre a semana 10 do Troninhos Online da Copa do Mundo do Fortnite O escritório da Epic Games estará fechado a partir da semana que vem de 24 de junho ao dia 8 de julho Pra quem não tá ligado agora vai começar as férias de verão lá nos Estados Unidos Ou seja, as férias principais deles Aqui no Brasil é só de inverno, mas lá é as férias que eles têm pra aproveitar e tudo mais Ou seja, todo mundo merece um descanso, é claro Nesse período não teremos torneios oficiais do Fortnite competitivo Quando voltarmos, a próxima competição com prêmios será o torneio de trios nos dias 13 e 14 de julho Torneio de trios, mano Pela primeira vez terá um torneio do modo trios, né Que não é do modo solo, do modo dupla aí do Fortnite Uma parada muito interessante E eles colocaram aqui premiações, né Ou seja, é bem provável que seja em dinheiro Então se você tem dois amigos que vocês jogam muito bem no modo trios Já vão treinando aí porque no dia 13 e 14 de julho terá um torneio do modo trios no Fortnite Uma parada muito interessante Como eu acabei de falar até o momento, se eu não me engano Só tivemos torneios tipo oficiais do modo dupla e solo Então trios vai ser uma parada diferenciada com certeza E vale lembrar também que eu já falei aqui no canal em um vídeo passado, né Que foi encontrado nos arquivos modo arena trios e modo arena esquadrão Então quem sabe antes desse torneio do modo trios Eles coloquem no jogo o modo arena trios também E essa é uma parada muito, muito bacana As atualizações de conteúdo não serão interrompidas nessas semanas E vocês poderão ver todos os detalhes nas notas do patch normalmente Nos vemos em breve Então esse é o motivo que eu havia falado em vídeos recentes De que nas próximas semanas somente terão atualizações de conteúdo Não terão atualizações tão importantes assim, beleza? Então tudo que foi vazado no último update Vai chegar no jogo nas próximas semanas Incluindo o evento 14 dias de verão Que promete muitos desafios e recompensas gratuitas bem bacanas Esse evento ainda não chegou oficialmente no jogo Mas é provável que chegue já na semana que vem, tá? Se tiver outra novidade sobre isso, é claro, eu vou trazer aqui no canal E bom, outra notícia que eles colocaram lá no site da Epic Games Que eu achei muito importante Diz o seguinte Mudança de suporte de placas gráficas para PC Olá pessoal A partir da temporada 10 A versão para PC do Fortnite Exigirá uma placa gráfica capaz de executar O DirectX 11 da Microsoft Embora os requisitos de sistema do Fortnite Já exijam placas gráficas com suporte para DirectX 11 Mantivemos suporte online para jogadores Com placas gráficas mais antigas Para que eles pudessem continuar jogando Porém, quando a temporada 10 for lançada O Fortnite não será mais compatível Com essas placas gráficas mais antigas Isso nos permitirá concentrar o desenvolvimento E os esforços de testes Em otimizar ainda mais a experiência do Fortnite Para todos os jogadores Obrigado pelo seu apoio contínuo Ou seja, quem joga no PC e possui uma placa gráfica Que não suporte o DirectX 11 Não vai conseguir rodar o Fortnite Na próxima temporada Que vai ser lançada já em agosto Mas é claro que essa notícia Só interessa para quem joga no PC Quem joga no Xbox, PS4, celular Nintendo Switch, enfim Não terá problemas nenhum Rodar o Fortnite na próxima temporada Vai continuar jogando normalmente Mas eu percebi muita gente Comentando coisas erradas sobre isso Muita gente está pensando Que a DirectX 11 Só é suportada em placas gráficas Novíssimas, tá ligado? Mas não é bem assim Então não fiquem com tanto medo assim Eu percebi muita gente que joga no PC Com medo do jogo não rodar na próxima temporada Mas somente placas de vídeo super antigas Não suportam essa versão da DirectX, ok? Mesmo assim, é uma notícia muito ruim Principalmente para nós brasileiros Já que os produtos aqui são bem mais caros Que fora do país, né? Então eu sei que muita gente realmente Será prejudicada por conta dessa mudança Infelizmente E bom, rapaziada Agora trocando de assunto Eu quero falar sobre o evento de Stranger Things Vocês estão carecas de saber sobre isso, né? Já falei muitas vezes aqui no canal nos últimos dias A respeito desse evento Que vai acontecer super em breve no Fortnite E na última atualização Já foi encontrado dentro dos arquivos Arquivos relacionados com Stranger Things E dois deles são de novas skins Exatamente A imagem delas ainda não foi vazada Porém o nome já foi encontrado E uma delas se chama Demogorgon E a outra, Sheriff Hopper Que são dois personagens da série, tá ligado? E Demogorgon, pra quem não sabe É um demônio da série Que é esse demônio aí Imaginem só uma skin desse demônio chegar no jogo E esse é um negócio muito, muito diferenciado Com certeza E a outra skin É do personagem de Sheriff Hopper Que também provavelmente Será uma nova skin a ser lançada No futuro do Fortnite Battle Royale Aí você me pergunta Então essas skins podem ser recompensas gratuitas De desafios do evento? É muito, muito provável que não, né? Você já sabe que Epic Games Não dá skin de graça pra ninguém Então é bem mais provável que elas serão lançadas na loja Onde você compra por V-Bugs Mas quem sabe Elas podem ser de outra raridade Como foi, por exemplo As skins dos Vingadores, né? Que elas eram todas da raridade da Marvel Então vai saber Se essas novas skins Já podem ser de outra raridade Diferenciada aí no jogo De qualquer forma Deixe nos comentários Se você gostaria ou não De ver uma skin do Demogorgon No Fortnite Battle Royale E achei uma parada Muito, muito diferenciada E manos Agora eu quero falar Uma teoria muito da hora A respeito do monstro gigante Que está no mapa E também o cofre Ney Torre Snail E tudo mais Olhem só o que o usuário Obi-Wan522 Colocou lá no Reddit Previsão Monstro vai mastigar Os cabos de força Que saem do cofre Causando uma onda De energia reversa Tipo um curto circuito O que leva Aos 14 dias De armas saindo do cofre Aí durante o evento 14 dias de verão Então o que ele colocou Aqui na introdução É muito interessante Porque há poucos dias O monstro Destruiu umas fábricas Lá no Lago do Saki E também uma parte Do cabo de energia Ligada ao cofre Ou seja O cabo não é indestrutível Ou seja Ele acha que o monstro Vai mastigar o cabo Causando uma queda De energia no cofre E por conta disso Vai causar Que algumas armas Retorem ao jogo Durante o evento 14 dias de verão Que eu também falei Sobre isso aqui no canal Há pouco tempo Porque um desafio do evento Já foi vazado Que diz que você Precisa eliminar oponentes Com itens Que saem do cofre Diariamente Então será que Um monstro gigante Está ligado com o cofre E junto com isso Vai causar esse retorno Dos itens durante o evento É uma teoria Muito interessante mesmo E ele complementou A teoria falando Da skin secreta Porque a skin secreta É aquela estátua gigante Que fica no centro De Torres Neu E ela digamos Que é a heroína Da cidade É a mulher que comanda O cofre também Porque na temporada passada Aparece o capacete dela Em cima da mesa Lá embaixo Então ele colocou aqui Que ela vai sair do cofre E vai lutar Contra o monstro E que o evento Cato Termina com ela Consertando o cofre Recolocando os itens E prendendo o monstro Dentro do cofre E ele colocou no final Que isso é apenas Uma teoria Nada confirmado Mas muita gente Achou isso bem Bem interessante Inclusive eu Então comenta aí também Se você gostou Dessa teoria Ou não Se você acha Que o monstro Realmente Poderá lutar Com a skin secreta Porque o monstro Já está no mapa Ele está invisível Para a gente Tá ligado Mas ele já destruiu Algumas coisas Ao redor da ilha do jogo Ou seja Ele já estava assalando Com todo mundo Então alguma coisa Tem que parar o monstro Quem sabe Pode ser a skin secreta Essa é uma teoria Muito boa Mas é claro Se você também tem outra teoria Fica a vontade Para deixar aí embaixo Nos comentários E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É uma notícia Sobre Fortnite E Minecraft Isso mesmo Olhem só esse gráfico É uma comparação Feita dos termos de pesquisa Fortnite Qualquer outro site Que seja o domínio do Google Como por exemplo O próprio YouTube E como dá para ver Fortnite Quando recém foi lançado Superou muito rápido Minecraft Nos termos de pesquisa Então dá para dizer assim Que Fortnite Ficou um bom tempo A frente do Minecraft Em termos de popularidade De pesquisa Ok Mas atualmente O Fortnite Foi superado pelo Minecraft Como dá para ver No finalzinho da tabela O termo de pesquisa Fortnite Diminuiu bastante Nos últimos meses E o de Minecraft Cresceu Assim superando Fortnite Há pouco tempo atrás Então para quem comentava Que Minecraft Ia morrer Ia falir Por conta do Fortnite Está muito enganado O jogo Está praticamente no topo Aí novamente E isso nos mostra também Que a Epic Games Vasilou bastante Nas últimas atualizações Porque como o termo Foi bem menos pesquisado É claro também Que o número de jogadores Diminuiu bastante E dá para ver Que teve uma queda Bem grande mesmo Ali no início Da oitava temporada Tá ligado Então comenta aí O que você acha Que a Epic Games Seja errado Para o jogo Ter uma queda Tão grande de popularidade Em termos de pesquisa No Google Se você acha Que foi a remoção da Pump A remoção aí Do sifão Da tela esticada Enfim Deixem aí nos comentários A minha opinião É que eu percebi Que teve uma queda Grande mesmo Quando eles removeram A tela esticada Porque muitos jogadores Dependiam daquilo Para jogar Por conta do FPS E o PC não rodar tão bem Eu senti que teve Uma crítica muito grande E uma queda também No jogo naquela época Mas é claro Eu quero saber também As opiniões de vocês O que você acha Que causou essa queda Do Fortnite Nos últimos meses Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje O que você acha Da skin do Demogorgon Pelo jeito Está chegando em breve No jogo Se você acha Que vai ser uma skin Bacana no jogo Ou não E também comente A sua opinião A respeito Das notícias Que eles colocaram Lá no site Da Epic Games A respeito das mudanças Do PC e tudo mais E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E também para um amigo seu Que adora jogar Modo Trios Para ele ficar sabendo Que em breve Terá um torneio Com premiação No modo Trios Uma parada muito interessante De verdade Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui